No centro de São Paulo, um projeto social atrai crianças, jovens e adultos que tem o sonho de viver do funk. A chamada Liga do Funk oferece aulas de dança, canto, postura de palco e promove debates sobre temas da atualidade. O objetivo é instruir os MCs e enriquecer o conteúdo das músicas, que muitas vezes tem letras fraquinhas. A aula de dança ajuda a melhorar a postura de quem pretende ser cantor. Porém, imprescindível é aprender a técnica de cantar em versos. Acho que ela tem que pensar, a primeira palavra é a última que ela vai falar, tem que combinar as duas. Se liga, você, olha só e é desse jeito, isso é Liga do Funk, isso é Arque do Gueto. Num salão emprestado no centro de São Paulo, funciona uma espécie de escola do funk. 200 jovens frequentam as aulas uma vez por semana. Todos vêm da periferia em busca do sonho de ganhar a vida como um MC. Não a questão de literalmente ser famoso, mas de cuidar da sua família, de levar uma coisa melhor para o seu lar e de, em si, ter uma coisa melhor para si mesmo. O Marlons gosta do funk que exalta. Mulher que desfilar tua beleza na passarela, espelho, espelho dela, ninguém mais bela que ela. Um dos mais populares é o que ostenta. Mas tem também o que apela. Letras de conteúdo erótico na voz de crianças fizeram a Justiça de São Paulo proibir shows de um funkeiro mirim recentemente. O Ministério Público também investiga a conotação pornográfica e sexual das músicas de MCs adolescentes. Mas a escola, mantida pela Liga do Funk, quer revelar quem pensa além. Todo mundo aqui tem liberdade para escolher sobre o que vai cantar. Mas a coordenação do projeto tenta evitar o conteúdo ofensivo de apologia às drogas, à violência. A ideia é agregar consciência ao trabalho, em letras mais engajadas. A inspiração acaba surgindo nos debates que acontecem. Antes das aulas. Falamos muito sobre a redução da maioridade penal, sobre os genocídios, sobre os problemas internos e críticos que tem dentro da nossa comunidade. Mesmo que ele não saia daqui um MC ou um DJ ou um produtor, ele vai sair um homem bom para a sociedade. Essa é a intenção maior.